Tradicional feirinha livre da cidade de Santa Rita. Aqui nós encontramos este camelô, ele que vem da capital maranhense, São Luís. Toda quarta-feira o senhor está aqui? Toda quarta. Há quanto tempo o senhor faz esse trajeto, esse percurso entre São Luís e Santa Rita? Estão com 10 anos. Impressão meu, o senhor está cabisbaixo, um pouco desanimado, a venda não está legal? O problema é verdade, porque depois que começou essa pandemia aí, pronto, todas as cidades que eu fazia, acabou com tudo. O único prefeito que ainda liberou aqui, ainda que não fechou a cidade, foi esse daqui, o doutor Hilton. Agora, Juscelino, Rosário, essa região aí, todos os prefeitos fecharam. Aqui é que a gente ficou trabalhando sempre direto, aí eu fiquei fazendo só isso aqui mesmo. Ainda bem, né, porque senão ia ficar ainda pior, se é uma renda para sustentar a família. Verdade. Só não fechou aqui mesmo e lá em Bacabeira. Qual o nome do senhor? Raimundo. Lá em São Luís você mora em qual bairro? Coroadinho. Está no Coroadinho. A gente está observando aqui que o senhor vende muitos produtos esportivos, camisa de times, bandeiras, enfim. É verdade, é o produto que eu trabalho com ele, é isso aí. Qual é a camisa que mais vende, de qual time? Agora está vendendo mais é do país São Germano, que é o PSG, e do Flamengo. São dois times que estão em destaque e aí a torcida vem e compra também esses produtos. É, o que mais está saindo é essa daí. Agora tem até a bandeira do Sampaio, tem a toalha também do São Paulo, do Flamengo, do Vasco. O Vasco não está muito bem das pernas. Realmente. É, talvez o clube carioca nem vá subir para a elite do futebol nacional. A que mais sai é a do Flamengo também, a toalha? A toalha do Flamengo é a que mais sai também. Verdade. O senhor chega aqui geralmente para o horário? Seis e meia para as sete. É cedo? É. Sabe que sai? Cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã, para vir com calma, na tricolidade, para não correr muitos riscos na BR. É verdade. Aproveite e faça o convite para as pessoas aqui de Santa Rita a comprarem aqui os seus produtos. É, eu tenho bastante surguizia aqui também, que eles já me conhecem há muitos dias, há muitos tempos já, há dez anos. Aí eu tenho muito cliente aqui. O negócio é que agora, nessa época que nós estamos agora na data do mês, está devagar. Agora, boas e mais é do dia primeiro em diante. Ok, obrigado aqui pela entrevista. E aonde tem notícia, a TV Outro Nível se faz presente. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Deixe seu joinha, deixe seu like, fortaleça o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima reportagem.